Tópico 5.26 Planificando Rota Então, aproveitando o mesmo desenho Nós vamos estar fazendo a planificação dela O desenho fechado Nós vamos vir aqui, planificar Rota Ele já vai mostrar essa Rota aqui planificada Lá no caso é exatamente o traçado lá, planificado Observação aqui, nos itens Vem aqui e configura dessa maneira Anotação Exibir conectores Tudo aqui certinho Aí você clica aqui Ele já vai direto No padrão Tabela de conectores Balão automático Exibir balão de fios Tudo, então vocês configuram exatamente como está aqui Exatamente Bastante atenção nessa configuração aqui Por que? Vocês vão ver agora Planificar Rota Olha aí Automaticamente Ele jogou No template No campo comprimento para fios Deseja acioná-lo Agora sim Pronto Está aí o nosso desenho Com todas as informações E referências A respeito Do nosso projeto Referência no número de peça Plugin Está vendo? Tudo, 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 tudo Já no nosso projeto Chamando os itens Comprimento Tudo certinho Então vocês imaginam isso aqui Num circuito Bem complexo Como que não vai ajudar Na hora da execução Tá? O layoutzinho dela Vocês ajustam Da melhor maneira aí Que vocês achar Tá? Só para não ficar Amontoar Vocês façam Essa distribuição Tá? Tá aí Se vocês quiserem ajustar As proporções Vocês têm toda a liberdade Aqui, tá vendo? E ajustar É o mesmo Bem grande Percebeu? Do jeito que vocês quiserem Tá? De acordo com o formato Que vocês estiverem trabalhando Que vocês escolhem Na hora que vocês estiverem Criando lá O nosso Equipamento O nosso circuito Desculpa Ok? Então Nesse tópico é isso Abraço